Ele só respondia, não sei, não conheço a situação aí Ele só respondia, não sei, não conheço a situação aí Aqui em Bolivar, se estando sujeira, o patão estava sempre na jogada O que eu chego era apoiado e sempre estava com a vida passeada Os homens desconfiaram ao ver todo o time uma aglomeração Ele era um ponto perfeito e levava todos eles pra ver a ação e daí Na hora de saber ganhar o safado e dor Não precisa combater que eu tô de bandeira, tudo começou Olha aí, eu conheço aquele marido de fia e também se lembra a mão Os federales, brancliaram e levaram o vício inocente Na delegacia ele disse o outro, não sou amigo, tô com juíza serpente Quantos referais, campeões, levavam o vício inocente Na delegacia ele disse o outro, não sou amigo, tô com juíza serpente Meu vizinho do amor, a serpente do seu local O que é dar o perfeito, o perfeito da cana Meu vizinho do seu centro, meu vizinho do amor O que é dar o perfeito, o perfeito da cana Ele disse o outro, o perfeito da cana Olha aí, quando alguém lhe perguntava Que maturante que eu nunca vi Ele só respondia, não sei, não conheço isso na seu nariz Ele só respondia, não sei, não conheço isso na seu nariz Mas porque tanto sujeira, o patrão estava sempre na jogada O que o cheiro era bom e a gente sempre estava na minha rapaziada Os homens descontentos